Oi, borboletinhas! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Eu vim abrir meu coração, né, pra vocês entenderem melhor o que aqui está acontecendo, que ultimamente eu tenho falado bem por cima pra vocês, né. Eu vou tentar não entrar tão a fundo, até porque eu não consigo. Eu já tentei gravar esse vídeo aqui várias vezes, mas eu acabo, sabe, não conseguindo, mas eu quero muito gravar pra pelo menos vocês entenderem um pouco melhor. Eu não vou falar tão a fundo, até porque eu acho que não vem ao caso, mas eu vou falar de uma forma que vocês entendam melhor o que aqui está acontecendo e de uma forma também que algumas pessoas aprendam a ter um pouco mais de empatia, né, nos comentários, no que vai falar, enfim, tá. Vocês sabem que minha mãe está doente, né, e que eu estou passando por um momento difícil. Eu já compartilhei isso aqui com vocês, eu já falei pra vocês que eu estou passando por um momento muito delicado, tá. Que no final eu sei que vai dar tudo certo, mas que eu e minha família está precisando passar por um processo, tá. E nesse processo eu quero muito ter compreensão, ter respeito, sabe. Eu quero muito que seja o mais leve possível, né. No começo de tudo, né, tudo aconteceu mais ou menos, tudo veio à tona, na verdade, né, mais ou menos no final de maio pra junho, sabe. Em junho a minha mãe precisou fazer uma cirurgia nas pressas, tá. E depois dessa cirurgia descobrimos um C.A. na minha mãe, né. E foi um diagnóstico que a gente não estava esperando, que ninguém estava esperando, né. Minha mãe até reclamou algumas vezes de dores, foi na UPA. Mas a gente achava que era alguma coisa, como ela foi na UPA, por exemplo, e falaram que era uma infecção urinária. Mas que na verdade não era, né. Era um problema bem mais sério do que a gente pensava. E assim, desde o momento que minha mãe fez exames, que detectou o problema dela, né. O problema dela não, o problema que está nela, porque esse problema não pertence à minha mãe. Esse problema, ele vai sair da minha mãe, que ele não pertence a ela. Ele está nela, mas ele vai sair. Em nome de Jesus, pela fé eu falo. E aí, quando a gente descobriu tudo isso, né, quando tudo isso veio à tona, foi um baque pra todo mundo, né. Pra minha mãe, pra mim, pro meu pai, pro meu irmão, pra minhas tias, pra minha família no geral, pras pessoas, amigos, todo mundo que se importa com a minha mãe, que gosta da minha mãe. Que a minha mãe é uma pessoa muito querida, minha gente. Vocês não tem noção de como a minha mãe é uma pessoa querida. Minha mãe é muito, muito amada. Muito amada mesmo. Assim, quem não gostar da minha mãe não vai gostar de ninguém. Porque, pense numa pessoa maravilhosa, é a minha mãe. E eu não estou falando só porque ela é minha mãe, não. Eu falo no geral. Ela é uma ótima tia, uma ótima irmã, uma ótima prima, uma ótima vizinha. Ela é uma pessoa maravilhosa, realmente, sabe. Uma pessoa muito boa, uma pessoa do coração muito boa. E aí, eu me rebotei bastante com isso que aconteceu com a minha mãe. Porque a minha mãe era uma pessoa que se cuidava muito, sabe. Ela sempre se cuidou muito. Então, ninguém vai poder falar assim. Ah, mas não se cuidou. Então, né. Ninguém vai poder falar isso. Porque a minha mãe se cuidava muito, né. Inclusive, teve muita, muita negligência médica. Porque a minha mãe fez exames. Era em março. Em maio, ela descobriu o problema que, tipo, nos exames. Que ela fez, já era pra a médica ter falado algo pra ela, né. A médica até falou assim. Ah, eu tô vendo alguma coisa aqui diferente. Minha mãe disse, preciso fazer alguma coisa? Eu faço alguma coisa? E a médica falou, não, não precisa fazer nada não. Tá tudo certo e tal. Então, a minha mãe confiou na médica. E seguiu, né. Depois foi que começou as dores. Ela precisou fazer uma cirurgia nas pressas. E foi horrível. Desde esse momento pra cá, a nossa vida virou totalmente assim. Sabe? Tudo mudou, né, minha gente. Tudo mudou. É aquele desespero. É o medo. É a insegurança. A nossa fé se abala um pouco. Porque eu falo tanto de fé. Mas eu vi a minha fé muito abalada. Eu realmente tô sendo muito sincera, assim, de coração pra vocês. Que eu percebi, principalmente quando veio, assim, a notícia pra gente. Eu senti a minha fé abalada. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Uma pessoa sem fé não agrada a Deus, né. A gente tem que ter fé. A palavra de Deus fala que Deus se agrada de uma pessoa que tem fé. E eu me percebi várias vezes, vários momentos, muito perdida, né. A minha mãe, pra mim, é a pessoa que eu mais amo no mundo inteiro. E, de repente, eu vi tudo isso acontecer. Né. Ela sente muitas dores. Ela passando pelo processo. Ela ainda está passando por esse processo, né. E eu, enfim, eu entrei em vários momentos. Eu entrei em momentos que eu não conseguia ir trabalhar. Eu entrei em momentos que eu tinha crise de ansiedade, de vomitar, de ficar desesperada mesmo. Só eu e quem convive comigo no dia a dia. E quem tá participando de tudo isso, sabe. O que eu e minha família tem passado. Né. Mas, eu não vou falar muito detalhado sobre o problema. Porque eu não quero dar tanta importância ao problema, sabe. Focar tanto nisso. Porque isso aí é nada pra Deus. Isso aí é nada. Né. Mas, eu quero falar pra vocês como uma forma de desabafo. E pra vocês entenderem melhor o que é que está acontecendo. Porque, mesmo diante de tudo que eu estou passando. E, às vezes, eu venho aqui, abro um vídeo e falo pra vocês. Olha, minha gente. Eu não tô conseguindo gravar. Minha mãe tá passando por um momento muito difícil e tudo. Ainda assim, tem uma pessoa e outra que colocam um comentário inconveniente. Que não sabem nada do que eu estou passando. Né. As pessoas são totalmente insensíveis. As pessoas... Eu não tô generalizando, minha gente. A maioria de vocês estão me entendendo. Estão colocando comentários maravilhosos. Mas, sempre tem uma pessoa e outra. E eu acho que isso sempre vai existir. As pessoas são nojentas. Né. Resumindo. E aí, desde que tudo aconteceu... Eu tenho mania mesmo. Quando eu olho assim, é porque eu tô tentando lembrar o que é que eu vou falar. Como é que eu vou falar, tá? Quando eu olho pra cima. Foi som, mas passou. É... Pronto. Aí, desde quando tudo isso aconteceu, tudo mudou. Né. A minha prioridade hoje, 100%, é a minha mãe. Entendeu? É totalmente a minha mãe. E vai ser assim, até ela ficar 100% boa. Né. É... Abrindo meu coração aqui pra vocês. Tá. Vou falar pra vocês. A minha mãe vai precisar passar por uma quimioterapia. Tá. Estamos esperando só mais alguns exames. Algumas coisas. É... Pra ver quando ela vai começar e tal. Mas, provavelmente, ela vai começar esse mês. Eu tinha até solicitado minhas férias pra esse mês. Mas, solicitei pra o próximo. Né. Porque aí vai... Vou ficar mais tempo com ela. Enfim. E é um momento muito delicado. Né. Mas, assim. Vai dar tudo certo. Sabe? E também eu tenho me surpreendido bastante. Minha gente. Porque no começo, na verdade, eu fiquei muito abalada. Fiquei muito abalada. Muito, muito. Ficava tremendo. Ficava chorando. Ficava... Principalmente... Eu ainda fico. Principalmente quando minha mãe não tá muito perto de mim. Quando minha mãe, por exemplo, vai pra casa da minha tia. É porque ela passa... Vamos dizer assim. Ela passa uma ou duas semanas aqui. Uma ou duas semanas na casa da minha tia. Depois vem. Depois vai. Principalmente quando ela tá perto. Eu fico mais tranquila. Mas, quando ela tá na casa da minha tia. Eu tô longe dela. Então, eu fico com muita saudade. Eu fico muito nervosa. Eu fico muito chorona. Sabe? Mas, ultimamente, eu tenho me surpreendido bastante. Eu tenho pedido força a Deus. E eu preciso ser forte. Né? Eu sou a pessoa que eu preciso estar muito forte. Né? Não posso deixar minha fé se abalar. Né? É um processo que vamos passar. Que muitas pessoas já passaram. Que muitas pessoas já foram vitoriosas. Né? Não é uma coisa mais que... Assim... Vamos dizer que é vista como antes. Hoje em dia tem mais tratamentos. Hoje em dia... É... A ciência tá avançando. As coisas estão avançando. Né? Vai dar tudo certo, minha gente. E Deus está na frente de tudo. Sabe? Deus sabe de todas as coisas. E Deus vai direcionar. E está direcionando, na verdade, a gente a tudo. A todas as coisas. Em todos os momentos. Mesmo quando minha fé tava abalada. Mesmo quando eu entrei em desespero. Mas Deus nunca saiu do controle da minha vida. Da vida da minha família. Ele tá cuidando de tudo. Então, hoje eu tô mais forte. Eu tô confiando. Assim, mais confiante em Deus. Né? Mais confiante nesse processo. Eu sei que minha mãe tem muita força. Eu sei que ela vai passar por isso. Que vai dar tudo certo. Mas isso não tira o fato de que vai ser um processo doloroso. E isso machuca, né? Isso dói. Não tem como a gente passar por um processo desse. E ficar, tipo, intacta. Né? Só se realmente, meu Deus. Mas, é... Enfim. Eu sei que minha mãe precisa de mim. Né? Eu forte. Eu passando essa força pra ela. E é isso. Tá? Resumindo pra vocês. É um problema delicado da minha mãe. Mas é um problema que vai... Que tem solução. Que ela vai se cuidar. Que ela vai se tratar. Ela vai ficar boa. Depois aí eu já vou estar gravando vlogs com ela. A gente depois vai contar o testemunho dela. Né? O nosso testemunho que a gente passou. E... Enfim. Independente de qualquer coisa. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E assim, a palavra de Deus fala também, né? Pra gente não andar ansiosos com... As coisas que ainda vêm, né? Por exemplo. O que a gente vai comer. O que a gente vai vestir. Como é que a gente vai fazer. O que é que vai acontecer. Não. A gente tem que viver cada dia de uma vez. Né? Cada dia é um dia pra gente agradecer. E é um dia que Deus fala. Eu estou com você. Vai dar tudo certo. Né? Então, a nossa confiança e a nossa fé. Tem que estar em Cristo. Eu confio também nos médicos. Eu confio na ciência muito. Confio nos médicos. Eu confio no tratamento. Eu sei que é importante. Mas, antes de tudo isso, eu creio em Deus. Eu creio no Deus que abriu o mar pra um povo passar. Eu creio em Deus que sarou a mulher do fluxo de sangue. Sabe? Eu creio em Deus que ressuscitou. Deus não está morto. Deus vive. Ele vê a gente. Ele vê o que a gente tá passando. Então, eu creio, né? Aquela tumba ali tá vazia. Jesus ressuscitou. Eu creio no poder do Espírito Santo. Né? E o Senhor está com a minha família. O Senhor está com a minha mãe todo o tempo. E ele vem acalmando o meu coração. Apesar de não ser fácil, né? Eu sou filha. Né? Então, é tudo muito intenso. É tudo mais intenso. Eu já entrei em momentos assim, né gente? De muito estresse. De muito choro. De muito... Que só quem tá comigo, só quem passou. Quem tá vivendo esse processo comigo sabe. Né? E é isso. Tá? Eita, e deixa eu falar pra vocês também. É... Uma coisa que aconteceu. É pra vocês verem. Como é importante a gente identificar a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. Eu não sei se vocês acreditam no Espírito Santo. Mas eu acredito. E eu também, quando eu era convertida. Né? Eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, eu sei que ele é real. Sabe? Eu sei que Deus deixou um Consolador pra gente. É... Enfim. Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco sobre como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Né? Na época que eu fui batizada com o Espírito Santo. Que é uma coisa assim, surreal. E eu não tenho dúvidas, né? Eu não tenho dúvidas da existência de Deus. Só que, hoje em dia, eu tô afastada. Né? Eu tô desviada. Tipo assim, eu só vou pra igreja visitar e tudo mais. Enfim, tô bem... Vou falar até pra vocês, pelo que eu já fui. Eu tô até fria espiritualmente falando. Né? E aí, minha gente, antes de tudo isso acontecer, tipo assim, um mês, um mês antes, mais ou menos, de tudo isso acontecer, eu tava no ônibus, indo pro trabalho e veio no meu coração. Veio dentro de mim, na verdade, como se fosse um pensamento. Veio dentro de mim assim, minha mãe tá com tal problema. Só que, aparentemente, tava tudo certo. Tipo assim, nada tinha acontecido ainda. Aparentemente, tava tudo normal. Né? E veio dentro de mim. Minha mãe tá com tal problema. E o nome do problema. E eu... Quando eu pensei isso, na minha cabeça, eu disse... Meu Deus, tá repreendida em nome de Jesus. Olha o pensamento. Porque, às vezes, a gente tem pensamentos ruins, né? Tanto bons, quanto ruins. Mas esse pensamento veio muito do nada dentro de mim. E eu disse, misericórdia, tá repreendida em nome de Jesus. Eu, com um pensamento desse, tá repreendido. E, simplesmente, ignorei. Mas, na verdade, hoje, depois de tudo que aconteceu, eu entendo que ali era Deus falando, era o Espírito Santo falando pra mim. Que a minha mãe estava com aquele problema. Né? E se eu tivesse escutado a voz, aquela voz que falou dentro de mim naquele momento, eu já tinha corrido ali. Né? Eu já tinha dito, poxa, Deus falou comigo isso. Então, eu já vou fazer exames com a minha mãe. Já vou correr. Já sei o que é porque Deus falou dentro de mim. Só que quando a gente tá distraído, a gente não consegue identificar a voz de Deus. Depois que tudo isso passou, que tudo isso aconteceu, eu lembrei disso. Eu disse, meu Deus, antes de tudo isso acontecer, Deus falou comigo. Sobre isso, eu achei que era um pensamento, uma coisa da minha cabeça. Pra vocês verem como é importante a gente ter comunhão com Deus. Eu tô afastada hoje. Mas eu sei, minha gente, que uma vida com Deus, uma pessoa que leva uma vida com Deus, é totalmente diferente. A pessoa tem discernimento. A pessoa escuta a voz de Deus. A pessoa é direcionada, sabe? Então, assim, eu fico a reflexão pra vocês, né? Porque às vezes a gente acha que... Ah, é um pensamento ruim. Às vezes a gente não quer ir pra um lugar, não quer fazer uma coisa. Ah, é porque eu não tô afim. Ah, mas eu vou mesmo assim. E alguma coisa acontece, às vezes é Deus falando pra você. Não vai. Ou Deus mostrando pra você, ó, tá acontecendo tal coisa. Faz isso. E você não consegue. Às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça que a gente não consegue identificar a voz de Deus. Pra vocês verem como são as coisas, né? E eu nem comentei isso com ninguém. Nem falei pra minha mãe, nem comentei com ninguém. Eu tô comentando aqui com vocês agora. Porque eu senti vontade de falar. Pra vocês verem, né? Que muitas vezes Deus fala com a gente e Deus avisa a gente de algumas coisas. E a gente acha que é um pensamento nosso. Enfim. É isso, minha gente. Eu peço muito a vocês. Que vocês tenham compreensão por esse momento que eu estou passando. É um momento muito difícil. É um momento muito delicado. Né? Mas que estamos todos com fé que vai dar tudo certo. Né? Estamos todos com esperança e já deu tudo certo. E Cristo está na frente. Independente de qualquer coisa, Deus é bom. E Deus cuida de tudo e Ele sabe de tudo. E Ele vê o que nós não vemos e sabe o que não sabemos. E é isso. A minha confiança está em Cristo e vai dar tudo certo. Não é fácil. Eu tô passando por um momento muito difícil. Muito delicado. Né? Eu pensei muito antes de falar pra vocês. De conversar com vocês um pouco mais a fundo sobre isso. Porque é muito delicado mesmo. E eu sei que tem pessoas muito maravilhosas. Que minha mãe é muito amada. Mas eu sei que tem pessoas até que conhecem a gente mesmo. Que pergunta. Que é só curiosidade, sabe? E a gente não precisa de pessoas assim. Mas eu até achei bom falar. Vim aqui conversar com vocês sobre isso. Porque é pra vocês terem um pouco mais de cuidado com as palavras. O que vocês falam nos comentários. Tá? Porque só quem está do outro lado dessa tela é que sabe o que tá passando. Eu peço muito a vocês que vocês rezem. Minha mãe é católica. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Né? Então se vocês forem católicos também. Se vocês forem praticantes. Se vocês tiverem essa fé inabalável. Né? Se vocês creem no anjo de Deus. Eu peço que vocês rezem pela minha mãe. Tá? Se vocês também forem evangélicas. Evangélicos. Se vocês forem cristãos. Eu peço que vocês se prostrem diante de Deus. E peçam pela saúde da minha mãe. Né? Peçam que seja um processo. Eu sei que ela vai conseguir passar por esse processo. Mas eu peço a Deus que seja um processo. O menos doloroso possível. Sabe? Que seja um processo tranquilo. Que ela não sinta tantas coisas. Não tenha tanto efeito. Tantas coisas. Porque cada pessoa reage de uma forma. Também é tudo isso. Mas é isso. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes. E eu não consegui. Mas agora eu consegui. Tá? Hoje eu estou me sentindo mais forte. Hoje eu estou confiante. Crendo naquele que tudo pode fazer. Né? E é isso meus amores. Tá? Quero que vocês tenham um pouco de empatia. Aqui nos comentários. Que vocês entendam esse processo. E é isso. Quando for dando eu apareço pra vocês. Eu converso com vocês. E assim vai. Tá bom? Um beijão. Peço orações. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.